Música Depois de uma onda incomum de sismos na Antártica, as equipes das bases polares Carline na Argentina e Vila Frey, no Chile, estabeleceram protocolos de segurança para o caso de uma rápida evacuação. Música Os últimos terremotos que ocorreram na região, próximos da base brasileira Comandante Ferraz, já somam mais de 50 mil desde 28 de agosto. E deles, mais de mil ultrapassaram os 3 graus de magnitude. Música A situação faz parte de um período incomum, e está mantendo em alerta os especialistas de diferentes órgãos. Música As equipes na Antártica já estão em alerta, porque na área não existe o mesmo aparato técnico de monitoramento como em outros locais, que possa avisar antecipadamente os movimentos sísmicos. Música Na opinião de Joaquim Vasques, ex-diretor da Rede Geoscientífica do Chile, é uma onda de abalos incomum, e por esse motivo foi dado o alerta. Música A onda de abalos teve início no dia 28 de agosto, por volta das 17h52, no momento em que ocorreu um primeiro terremoto de magnitude 2.9. Nas horas seguintes, foi registrado uma série de terremotos de comportamento em comum, e que não parou mais. Música Um de seus últimos tremores registraram 5.8 graus de magnitude. Em geral, um terremoto de maior ou menor magnitude sempre é seguido por tremores consecutivos, que vão diminuindo de intensidade com o tempo. As chamadas réplicas. Porém, os movimentos não diminuíram. Música Dias atrás, houve um terremoto de magnitude 5.8, que causou danos à base Carline da Argentina. Música Um terremoto de magnitude 6 pode causar consequências muito mais graves. Por isso, alertam os especialistas. Música Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Música